Música No último dia 22 de maio aconteceu em Monte Carmelo a inauguração do Centro Veterinário de Ensino Unifocamp, Renil de Naves de Oliveira e do Bloco Cirúrgico, Eguinaldo Rezende Cunha. Uma data muito importante para todos nós, para Monte Carmelo, para toda a região que nós chamamos de Coração do Cerrado, porque uma instituição de ensino, ela atende, nós atendemos hoje a toda essa região. E o Centro Veterinário de Ensino, que você falou muito bem, que é o Hospital Veterinário, vem coroar cada vez mais o ensino teórico com o ensino prático. Então aqui os nossos alunos vão poder aplicar todo o conhecimento adquirido na sala de aula, vão poder prestar um serviço à população, vai poder contribuir de uma forma significativa para a saúde, não só para a saúde animal, mas para a saúde do aspecto geral. Então é com muito orgulho que a gente entrega hoje para toda Monte Carmelo, para toda a região do Coração do Cerrado, mais essa grande conquista. A presença do Centro Veterinário de Ensino UnifuCamp em Monte Carmelo e região, desempenha um papel de extrema importância para a comunidade e seus animais, pois não apenas oferece cuidados médicos especializados e serviços de saúde preventiva para animais, mas também contribui de forma significativa para o bem-estar e saúde geral da população. Para nós é uma satisfação estar aqui, nessa importante inauguração, não só para Monte Carmelo, mas para toda a região. A UnifuCamp aí que tem um trabalho aí, como foi dito aqui pelo Paulo e pelo nosso Guilherme Gelli, faz um trabalho diferenciado em toda a região e recebe alunos aí de toda a região. Então para nós é uma satisfação estar aqui. Para mim é uma honra muito grande ter recebido a homenagem do reitor da UnifuCamp, a qual nós participamos da primeira legislatura que fez a primeira parte do ação aqui dessa área. Para mim é uma honra muito grande poder representar o deputado federal Elton Prado, Elismar Prado, que não pôde estar aqui, que está lá em Brasília. Então uma gratidão muito grande ao FuCamp, tem um papel muito importante na sociedade de Monte Carmelo, enquanto forma pessoas, forma cidadãos de bens. Então em nome do reconhecimento que a Fucamp, a UnifuCamp tem em Monte Carmelo, nós estamos aqui hoje recebendo essa homenagem e agradeço a todos, agradeço a Deus e ao povo de Monte Carmelo por poder fazer parte também dessa história. O Centro Veterinário de Ensino UnifuCamp, que leva o nome de dois sócios fundadores que muito contribuíram para o crescimento de Monte Carmelo e da UnifuCamp. O Centro Veterinário recebeu o nome de Renil de Naves Oliveira. Foi muita emoção, achei lindo, porque ele era entusiasta da educação, entusiasmado com a cidade, com o progresso da cidade e foi reconhecido, achei bom, muito bom. Já o bloco cirúrgico recebeu o nome de Egnaldo Rezende Cunha. O prefeito de Monte Carmelo, Paulo Rodrigues Rocha, destacou a importância do investimento para a nossa cidade e região. Nós temos que agradecer muito a oportunidade de estarmos vivenciando o progresso em nossa cidade. Monte Carmelo, que hoje já é referência para todo o nosso estado de Minas, no desenvolvimento, mas o desenvolvimento com qualidade de vida. Nós lançamos até uma campanha na semana passada para que a gente possa atrair ainda mais investidores em nossa cidade. Hoje, só para você ter um dado interessante, nós somos polo na área da educação, nós somos polo na área da saúde, temos o nosso hospital municipal com 10 leitos de UTI, que já é referência em todo o estado. E agora, avançando ainda mais com a construção desse centro universitário aqui, com o centro hospital veterinário que a gente fala, para a gente cuidar também da saúde animal, Eduardo. Então, a gente fica muito feliz, queremos parabenizar o nosso amigo aqui, o professor Guilherme, o reitor do centro universitário, os 57 sócios fundadores que fazem parte dessa instituição, que transformam a vida de muitas pessoas em nossa cidade. Parabenizar e agradecer ao nosso deputado federal, Zé Vitor, que é o autor de uma emenda que nós repassamos para cá, para ajudar na construção e nos equipamentos desse centro universitário, Eduardo. Então, são grandes conquistas, momento único que vive Monte Carmelo. Nós só temos que agradecer. Agradecer também aos nossos vereadores, à Câmara Municipal, que aprovaram também, por unanimidade, o projeto de repasse para a construção desse hospital aqui, Eduardo. Então, agradecer à população também pelo apoio que nós temos recebido. Para os alunos, o Centro Veterinário de Ensino UnifuCamp vai aprimorar ainda mais os seus estudos, experiências e conhecimentos. Assim, para a gente é uma satisfação, né? Porque, igual, começando agora, a gente está no terceiro período, a gente vai conseguir aproveitar bastante, né? Assim, sobre pegar muitas aulas práticas aqui, fazer muito conteúdo aqui para a gente poder, mais na frente, né? Ter uma base, não chegar só com o estudo, ter a prática também. Então, vamos lá.